Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismas. E hoje eu estou aqui com o Diva Depressão, Eduardo, enfim. Olá! Gente, aconteceu, aconteceu. Vem com a gente, vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Eles não assistem o meu canal, tudo bem? Ai, a gente vê, mas eu não lembro do começo, gente. Não lembro, ninguém lembra. Mas assisto sim, amiga. Ai, ninguém lembra, ninguém lembra. Eu tô sacaneando, olha lá, eles não sabem se sacanear. Sabe o que eu fui correndo, desesperada, pra ver se você tinha feito conteúdo? Foi sobre a série da Netflix. Ah, sim, da Insatiable. Porque eu queria ver uma opinião mesmo, assim, pra ver se batiam os mesmos pensamentos que eu sobre a série. E você gostou da série? Eu peguei aqueles mesmos pontos que você falou, de tipo, ficar meio vago… É meio ruim, né? Tem coisas legais que poderiam melhorar. Sim. Depois vai lá ver o vídeo. É, vai ver que é muito legal. Inclusive, falar em vídeo, eu gravei um vídeo pro canal. Sim. Desses dos maravilhosos que a gente fala, a gente fala sobre… Como é que a gente fala? Heteros fazendo heterosice, gente. Isso, isso. Tá muito legal, tá muito divertido. E a Alexandra, ela deu opiniões bem claras, assim, bem legais. Foi bem legal. Então se inscreve lá no canal também, né, gente? Se inscreve no canal do Diva, se você não for inscrito. Vamos fazer aquela troca, aquela coisa. E se você tá chegando agora, é isso aí. Tá vendo o vídeo, se inscreve também. Bom, esse vídeo não vai ser tão engraçado. Sei lá, né, a gente não sabe. Mas vai ser um… Deixa acontecer. É porque assim, vocês não falam muito da vida de vocês, do tipo, de ser gay. E de empoderamento, e de aceitação. Então vamos trazer um rolê um pouco mais pesado pra cá. Oba! Gosto, gosto. Bom, primeiro, qual a idade de vocês? Eu tenho 29. Eu tenho 30, gente. Eu faço 30 esse ano. Ai, gente, que medo, né? Qual é o signo? Nós dois somos gêmeos. Ai, que difícil, né? E aí já começa aí, porque a gente sempre ouve isso. Mas, gente, é assim, tá dando certo até agora, tá rolando. Não, mas às vezes, vocês têm coisas muito parecidas? A gente tem coisas muito parecidas. E eu acho que no que a gente é diferente, aquela coisa clichê de se falar que a gente se completa, assim, sabe? Sim, sim. Tipo, no diferente, acaba acontecendo. Sim, eu com a minha namorada, eu tenho coisas parecidas que me irritam nela. Aí quando eu vou ver o que me irrita nela, eu sou igual. É, então. Mas é isso. É difícil. Ou assim, o que às vezes me irrita no Eduardo é uma coisa que falta em mim também, às vezes. Entendi. Às vezes ele é muito nervoso com alguma coisa, mas alguém precisa ser nervoso com determinada outra coisa. Eu também, né. É, e eu não consigo ser meio assim… Ser legal, complementa mesmo. Complementa muito, nossa. Então, às vezes eu sei que eu encho o saco… Às vezes eu sou meio mãe, assim, dele, sabe? Eu falo, tem que fazer isso, tem que fazer isso… Lembra de fazer isso. Aí eu percebo que ele fica irritado, mas ele faz. Mas é isso, gente. Alguém tem que pensar. E a mesma coisa é ele, por exemplo. Eu sou muito desorganizado com a casa. Muito desorganizado. E ele já é mais organizado. Então, a gente vai pesando essas coisas. Isso é ótimo, que realmente se complementa, equilibra as coisas. E aí, quando tem equilíbrio, não importa o signo, as coisas vão rolando. Não, com certeza. Eu tô falando isso, zoando, porque a gente zoa mesmo, né. A gente nem sabe, a gente nem entende. A gente fala, ai, que difícil! A gente sempre dando um site pra ver se combina. Eu sempre dava. No dele, eu entrei pra ver. Sempre gêmeos dava uma coisa horrível, não ia dar certo. Só que as bichas cansadas, a gente quer namorar. Na época, eu já queria namorar, falar, vamos tentar, vamos tentar, e deu. A gente vai pelo horóscopo chinês, então, muda. Serpente, serpente no horóscopo chinês. Eu não sei o meu, eu não sei. Mas enfim, olha só. Gente, a gente tá aqui, num ambiente de piscina e de praia. Eu nem falei, né, a gente tá na collab de verão do YouTube. Sim. O Edu não sai da boia. Ai, gente, eu amei, eu amei. A gente tava fazendo foto no Instagram. E a gente tava curtindo aqui, porque a gente tá em Florianópolis. Fazendo esses vídeos maravilhosos. Mas vem cá, como é que vocês se entenderam como gays, assim? Porque eu tô nessa fase agora de me entender como mulher lésbica. E eu quero saber de vocês, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Então, eu sempre senti que eu era diferente, assim, sabe? Hoje, né, olhando pra tudo que aconteceu comigo, eu vejo que, por exemplo, na primeira série do Ensino Fundamental, eu sentia muita atração por um amigo meu. Tipo, e eu tinha vergonha, assim. Eu sentia uma vergonha, um medo, uma inquietação. Mas hoje, eu entendo que eu achava ele bonito. Então tipo, meu, foi uma coisa que desde sempre, eu sempre senti e tal. Eu tive alguns conflitos, eu namorei uma menina por muito tempo. Namorou menina? Namorei uma menina por quatro anos. Caraca, meu. Só que eu não conseguia transar. Tipo, eu não sentia atração sexual por ela. Era uma coisa que eu achava ela bonita, tipo, a gente se beijava. Eu curtia ficar com ela, mas eu não sentia atração sexual por ela. É porque você pode até amar uma pessoa e não querer transar, né. É, então, eu tinha meio isso com ela, assim. Porque eles são amigos até hoje. Eles se divertiam muito juntos. Não, e assim, o humor dela era muito igual ao meu. E pra mim, pra dar certo comigo, o humor tem que bater, sabe? Então eu acho que o que eu tive com ela foi muito isso, assim. Mas eu sempre tive atração por meninos, assim. Tipo, coisas muito esquisitas. Eu olhava pra mão, eu ficava olhando pro braço, eu olhava pro rosto. Você fica observando quando você tá se entendendo. E assim, foi uma coisa muito curiosa. Mas você se entendeu que você falou. Você fica observando quando tá se entendendo. Que época que você se entendeu? Meu, a época que… Na verdade, assim, eu sempre me entendi. Mas eu não expressava isso, eu tinha medo de expressar. Quando eu consegui falar, eu já tinha tipo, 16 anos. 15, 16 anos, que eu consegui contar pra uma amiga minha na época. E eu contei assim, tipo, tremendo, tremendo, sabe? Uma coisa que… Só de você falar e libertar ao mesmo tempo que é uma sensação muito boa de tipo, meu, nossa, me livrei disso. Ao mesmo tempo, é uma coisa que você fala putz, agora eu falei, então eu sou. É, tipo, agora é realidade, né? Você vê aquele choque. E eu não queria falar que eu era gay, eu queria falar que eu era bi. Tipo, ah, não, eu sou bi. Eu sou bi, porque era mais legal ser bi. E aí, se eu sou bi, eu não sou tão gay assim, entendeu? É, você… É meio aquele tipo, qualquer coisa tem uma… Eu posso falar que tem um pezinho ali, um pezinho aqui, né? E na realidade, eu sabia. Você tem um pé que é aceito, né? O lado seu ainda é aceito. E na realidade, eu sabia que tipo, eu não queria mais ficar com menina. Eu não queria mais, quando eu fiquei com menino pela primeira vez eu falei, meu, é isso. Tipo, eu não quero mais ficar com menina, sabe? Aí eu fiquei com esse conflito e tal. E depois, meu, eu comecei a fazer terapia. Isso é uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer, porque é muito bom. Eu fiz por quase um ano, foi pouco. Mas nesse um ano que eu fiz, foi um ano que me ajudou muito, assim. Ah, meu, é isso que eu sou e não tem problema ser assim, sabe? Foi na terapia que eu me descobri também. É muito importante, assim, porque a gente tem uma outra visão, né? Porque às vezes você tá muito inserida ali naquele meio e a pessoa ali que estudou pra isso, ela te traz uma outra visão, né? Não é coisa pra gente maluca, é coisa pra gente que quer se conhecer. Total. E foi muito bom pra mim, assim, a terapia, sabe? Ai, que legal. Enfim, foi isso. E pra você, Fia, como é que foi? Eu, na minha casa, era uma questão muito mais fechada. Então pra mim, por exemplo, terapia eu nunca fui fazer. Então eu tive que… eu comecei a achar da mesma forma que o Eduardo. Tipo, pensando no crush, você começa a ver que você acha o menino mais bonitinho. No meu caso, assim, eu sempre fui mais ligado em coisas de menina, né? Que a gente define como de menina. Então eu preferia sempre essas coisas de menina. Então eu sempre tava inserido nesse meio, assim, sempre as minhas amizades. E aí a família já começa meio que, tipo, falar… A perceber, né? Você começa a ver que tem uma coisa diferente. Trejeitos, né? Já acham que é trejeito. Quando sua família começa a te repreender de fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu desenhava muito. Eu desenhava coisas de roupa, de moda. Eu adorava desenhar, assim, vestido de princesa e tal. Tipo, já levava assim… Meu pai falava, ah, não faz isso, faz outra coisa. Ah, não brinca de boneca, vai brincar lá com não sei o que lá. Mas eu também brincava dessas outras coisas. Porque quando a gente é criança, assim, a gente… A gente brinca. A gente simplesmente brinca, exatamente. É bem real. O estalo real mesmo acontece quando você começa a sentir atração mesmo. Aí você fala, pô, eu sinto atração por esse cara. Pra mim, assim, quando eu percebi mesmo que eu era, foi quando eu realmente bejei mesmo. Quando eu bejei o menino… Você tinha quantos anos? Ah, eu já era bem velho, já tinha uns 16 anos. Velho assim, né… Nossa, eu também bejei menino com 16 anos! Ai, todo mundo conta a história que beijou com 11, que beijou com 12. Gente, eu beijei menina com 29, basicamente. Beijar e finalizar, né? Sim, mas antes eu não tinha nenhum contato com nada, assim, sexual com nenhuma outra pessoa. Porque eu era muito reprimido, assim. Foi essa fase de me aceitar, era muito sofrida. Porque, tipo, eu tinha muita vergonha, eu não saía de casa, ficava trancada em casa. Um grande estalo pra mim, assim, sobre ser gay, eu era muito reprimido. E eu comecei a me abrir quando eu comecei a trabalhar de telemarketing. Sério? Porque no telemarketing, eu comecei a ter contato com pessoas gays. Porque eu não tinha contato com nenhum gay, eu vivia no meio hétero. Isso é muito importante, né? E quando eu comecei a ver que, tipo, as pessoas, tipo, não estavam nem aí, sabe? Falavam de relacionamento… Viviam, né? Viviam a sua vida normalmente. E todo mundo… No telemarketing, assim, você encontra todo tipo de gente. Tiazinha, cara hétero, é gay, é trans… É o filhinho de papai que tá trabalhando pela primeira vez. Também. Tem de tudo. E todo mundo, tipo, conversa, porque tá todo mundo ali no mesmo meio. Então eu comecei a me sentir à vontade. Tanto que a primeira pessoa que eu falei que era gay foi pra uma amiga de trabalho. Sério? Eu fui contar pra ela, assim, nossa, foi… Um pássaro. Essa coisa de, ó… É a libertação. É a libertação, gente. Foi simbólico, foi bonito. Esse momento, pra mim, foi assim, foi muito marcante. De falar pra alguém mesmo, olha, eu sou gay mesmo e tal, e é isso. Mas o que vocês acham, por exemplo, do meu caso que eu só fui entender com quase 30 anos? Vocês acham que eu sou menos LGBT por isso? Não, eu acho que, cara… Muita gente tá me criticando falando, não é só agora. Sabe qual é a questão, gente? Quando você sente, é só você sabe o que você sente, sabe? Essa é a questão. Eu lembro que quando eu me assumi, a minha mãe… Eu não tava em casa, porque foi uma situação bem complicada. Assim, resumindo, foi uma coisa que a minha irmã precisou contar pra minha mãe. Eu não consegui contar. E aí, a minha irmã se viu numa situação que ela viu a oportunidade e ela achou que ia ser bom ela contar, ao invés de eu contar. E hoje eu vejo que foi melhor mesmo. A minha mãe me ligou na hora e ela falou assim, o que tá acontecendo com você? Por que você virou isso? Virou. Entendeu? Então assim, isso me marcou muito, assim, quando ela falou isso, sabe? E aí eu falei, mãe, eu sempre fui assim. Tipo, eu tentei explicar pra ela, foi muito difícil pra minha mãe entender. Foi um processo muito longo, assim. E, gente, a gente não vira essas coisas. Eu, na minha opinião, eu acho que você sempre teve isso dentro de você. Sim, sim. Entendeu? É isso que eu penso, assim. Por exemplo, quando eu namorava essa minha amiga, né, minha atual amiga eu gostava de ficar com ela, eu não tinha nojo. E até hoje eu não tenho nojo de lembrar, entendeu? Meu, eu acredito muito que o nosso corpo, o físico, ele se adapta às situações. Sim, exatamente. Então não tem isso de você Ah, meu, eu senti prazer com homem, então tipo, você é só hétero, sabe? E eu acho que, meu, se você se descobriu, cara, só você sabe o que você sente. Ninguém pode julgar a Alexandra pelo que ela tá sentindo, pelo amor dela pela menina, é só você que sabe, cara. Sabe, eu acho que já começa errado quem julga, entendeu? E assim, eu pelo menos na minha trajetória gay de vida, eu já conheci milhões, principalmente de mulheres. Muitos casos de mulheres que casaram, tiveram filhos… E virou homens, né? Com homens, tiveram um relacionamento… Normalmente, um relacionamento não era bom, porque elas não conseguiam encontrar o que faltava. E até acho que não sabiam o que era. É, eu não sabia também que era isso que faltava, isso é muito louco. Encontraram uma mulher e vivem um relacionamento aí maravilhoso. Conheci várias, gente. Muitas, muitas, muitas mulheres. Eu fui amiga de uma pessoa que trabalhou comigo, uma mulher que trabalhou comigo, que tem um filho crescido, criado. E ela tem um relacionamento gay, tipo, há muitos anos com uma mulher. Há muitos anos, assim. E foi a mesma coisa, casou com o cara, viu que não era aquilo, meu, não me encontrei nisso. Se apaixonou pela mina e foi. Cara, e é isso, faz toda a diferença, né? Quando a gente se encontra, a gente se descobre. E a gente olha a vida de outra forma, e o que passou antes, né? Você vê, caraca, olha… E agora você entende. Tipo, pra mim, tá sendo uma coisa muito… Tipo, de aceitação completa, assim, sabe? Cara, e viva isso, e não ligue pro que as pessoas falam. Porque as pessoas sempre vão falar, gente. As pessoas sempre vão apontar pra você e falar alguma coisa. E da mesma forma que a gente… Eu vi já muitos casos, principalmente de meninas, de mulheres, que depois descobriram a sexualidade delas, assim, dessa forma, a gente também… Assim, eu, na minha vida, já bati tantas vezes com tipos de pessoa que… Assim, por exemplo, homens casados, que vivem uma segunda vida. Sim. Porque assim, quando eu e o Eduardo começamos a nossa vida gay, não tinha aplicativo, não tinha nada disso. E na nossa cidade também, pelo menos na minha cidade, não tinha nenhum lugar gay. Vocês conheceram como, então? Pelo bate-papo da UOL. Mentira! Juro! Meu Deus, um fruto do bate-papo da UOL, amigo. Eu era muito do bate-papo… A gente é muito velho, né? Eu ficava no bate-papo da UOL o dia inteiro atrás de namorada. Eu queria namorar. Eu era a bicha que queria namorar sério com outro cara, sabe? Tipo, eu não queria só trepar, entendeu? E nisso, gente… Você é aquele cara legal do Tinder. Ai, eu sou idiota, gente. Sempre fui idiota. Mas tem fases também, tem uma fase que você tá mais querendo… Pô, também, gente. É normal, né? É normal. Mas quantos caras eu vi, gente, homens casados, que estavam procurando alguém pra transar e viver uma vida assim. Tipo, escondendo essa sexualidade deles. Não sei se gay ou bi também, pode ser. Inclusive, a gente fala isso no vídeo do canal deles. Tem muito, 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 muito. Só que aí, acho que o homem, não sei, vive com isso e beleza. E tá tudo bem, né? Acabou. E eu vou enganar essa outra pessoa que eu não vivo. Eu acho que quando você envolve uma família, né… É mais pesado. Eu não posso julgar, entendeu? Mas é mais pesado o rolê. Eu acho que você tem que ser sincero, sabe? Porém, olha, não tá dando mais e separa e vai viver a sua vida. Agora, ficar traindo, cara, isso é um karma muito pesado, assim, eu acho, pra vida, sabe? Porém, sinceramente, eu vi muito mais mulheres terminando relacionamentos pra viver essa outra vida. Então, eu acho que no lado masculino, acontece muito de… Eu vivo essa vida paralela, sem me assumir gay, continuo vivendo. E a mulher, acho que chega um ponto que não dá mais e prefere separar. E tá certíssimo. As histórias que eu conheço são muito mais essas. Sim, e a minha não foi que não deu mais. A minha foi que aconteceu mesmo. Sabe aquela coisa, literalmente, que a pessoa fala assim… Olha, quando você não quiser, quando você estiver de boa, vai aparecer? Cara, apareceu e foi assim… Eu tentei ser contra, sabe? Porque na época, eu me descobri preconceituosa e descobri que tudo que eu falava que eu era hétero pra caralho, na verdade, é porque eu tinha medo de explorar esse lado. Sim, sim. E aí, quando eu explorei, eu falei… Meu Deus, agora eu tenho uma vida, assim. Entendi. Então, eu me entendi, sabe? Que bom, com 30 anos, a gente não se entender, né? Que bom que foi embora. Tem gente que é muito mais tarde. Não, isso tá tudo certo. Isso que você falou de se descobrir preconceituoso é muito louco. Porque quando a gente não é assumido, a gente faz questão de, às vezes, ser homopóbico com os outros, sem preconceito… Pra você se blindar de alguma forma, né? Tipo, olha, eu não sou, tá, gente? Assim, eu tô zoando com vocês, porque eu não sou. E depois você vê, nossa, como eu fui escuta. Meu Deus, como eu já fui idiota disso. Cara, eu era um preconceito tão enraizado… Eu lembro que a primeira vez que a gente foi no cinema, que eu convidei ela pro cinema, eu tava com a mão assim, ó. A minha mão assim, eu não conseguia encostar nela. E ela do meu lado, assim, no meu ombro, eu assim, ó. Eu segurando as minhas mãos, eu não conseguia. Eu queria, mas o meu corpo não ia, então assim, falei, gente, o que é isso, sabe? É muito difícil, né? É muito difícil. E essas coisas, assim, não envolvem só o sentimento nosso, mas também a questão social, né? Porque a gente vai num cinema, por exemplo, num lugar público. Essa questão de se tocar, primeiramente, é primeiro o nosso, né? Que a gente tem esse medo, mas depois envolve a questão social. Do que as pessoas vão ficar olhando. Eu com o Eduardo, hoje em dia, eu sou muito, assim, travado pra essas coisas. O Eduardo é menos do que eu. Vocês andam de mão dada, na rua, vocês se beijam? Em alguns lugares, a gente anda. A gente não fica se lambendo, porque isso eu acho feio todo mundo fazer. Eu também não gosto. Eu não curto, assim. Mas coisas pequenas, às vezes… Mas a gente demonstra, assim. Mas a gente é muito tranquilo. Tem dia que a gente anda na rua como se fosse dois amigos. Tem dia que a gente dá a mão… Vai muito do lugar também, né? Vai muito do lugar. A gente mora num bairro que ainda dá pra você fazer isso, gente. Vocês são muito meus vizinhos. É, então. Só que assim… Dá pra fazer isso. Pequenos gestos, às vezes, a gente deixa de fazer por meio do lugar. A gente já se beijou na rua e o cara mandou a gente sair da calçada, por exemplo. Num dia de chuva, eu dei um selinho no Eduardo. Tipo, enquanto esperava a chuva passar. E o cara mandou a gente sair de lá. Então a gente fica receoso, assim. Antes eu tinha até menos, eu acho, quando eu era adolescente. Hoje em dia… O Felipe já foi mais afrontoso. Hoje ele já pensa mais. Ainda mais na situação política que a gente tá no país, né, gente? Eu acho que tem que ter cuidado. Eu não sou a favor daquele cara que acha que… Não, eu vou fazer… Não, eu acho que você tem que ter cuidado. Tem que ter. Porque, meu… Tipo, eu não quero morrer. Não quero que um amigo meu apanhe na rua, sabe? Tem que ter cuidado. E eu vou falar pra vocês. Eu sempre tive um rolê LGBT. Quando eu me descobri lésbica, eu olhei pro lado e falei… Meu Deus, só faltava eu. E aí, simplesmente… Mas mesmo eu só convivendo, mesmo eu apoiando… Só quando eu andei de montada com ela na rua, e lá na Roosevelt, na Praça Roosevelt ali… Teve uns caras à noite que vieram falando umas coisas pra gente. Que eu falei, caralho. Então? Que medo. É, dá medo. Aí quando eu senti medo, pela minha existência… Por estar com a minha namorada, eu falei… Gente, e eu já vivi isso com um homem, não era assim. Então eu falei, caramba, gente, agora eu tô entendendo, sabe? Agora eu entendo porque… Until it happens to you, you don't know how it feels, né? A Lady Gaga. É só agora que tá acontecendo comigo que eu consigo entender. Sim, eu acho que não dá pra arriscar mesmo. Você não tem que ser afrontoso e falar, não, eu vou peitar. Você não tem que peitar, você tem que ter amor pela sua vida, sabe? Eu acho que é importante você se resguardar. E pela pessoa que tá com você, né? Cuidado com a pessoa que tá contigo também. E não é uma questão de vergonha, não, gente. É questão de preservação mesmo, assim. Eu acho que é importante você ter esse cuidado. Qual é a maior dica que vocês dão pra pessoa que tá nesse momento de descoberta e ela tá confusa? Os seguidores de vocês, qual é a idade, assim? Deve ter bastante gente novinha também. Tem, tem. Eu tenho muita gente novinha que veio perguntar coisas pra mim. E eu acho que a experiência de vocês pode ajudar também. É uma dica aí. Cara, eu tiro assim pela minha experiência. Eu acho que você… A gente recebe muitas perguntas, assim. Ai, meu, tipo, eu quero contar pra minha mãe como que eu faço. Às vezes, você não precisa contar agora. As pessoas são muito desesperadas, assim. Meu, ai, eu tô sentindo isso, eu já preciso contar. Às vezes, você não precisa contar tão cedo. Então, eu acho que a minha mãe, ela soube no tempo errado, assim. Porque foi muito complicado, sabe? Você falou que eu sou irmão… E foi muito complicado, tal. E a gente passou por todo um processo. Eu acho que se fosse pra eu escolher, hoje em dia, olhar pra trás e mudar eu teria escolhido esperar um pouco mais, assim. Eu escolhi esperar. É, eu escolhi esperar. E eu acho que… A dica que eu dou é assim. Você não precisa ficar desesperado pra contar. Ai, eu preciso contar pra minha mãe, pro meu pai. Meu, tipo, eu sei que é muito pesado falar isso, mas uma hora seu pai e sua mãe vão embora e você que vai ficar aqui, entendeu? Então assim, você não deve toda a satisfação do mundo pro seu pai e pra sua mãe. Eu acho que o importante é você se entender, você se aceitar. Porque eu acho que a aceitação, primeiro, ela vem de dentro. Depois que você se aceita, aí o segundo passo é você contar pra quem você gosta, pros seus amigos. Eu acho que amizades… Nossa, as minhas amizades foram muito importantes ao longo dos anos, assim. Eu acho que a amizade é a família que você escolhe, sabe? Então tem como você se sentir protegido, se sentir amado sem necessariamente você contar pra família. Tem família que já sabe, que super aceita. Tem mãe que chega e pergunta. Eu acho incrível quando a mãe pergunta. Uhum. Numa boa? Ah, meu, conta aí. Que ela não foge da realidade, né? Eu acho isso incrível, incrível, sabe? Eu adoraria que a mãe tivesse me perguntado, eu adoraria. Meu, vocês não têm noção de quanto isso facilitaria, sabe? Fica a dica aí também, né? Se você puder perguntar com jeitinho. Eu acho que essa é a dica que eu dou, assim. Não se desespere pra… Ai, preciso contar. Não, você não precisa contar, sabe? Eu acho que é uma questão de você ir sentindo a situação. Porque se a pessoa chega e pergunta pra gente assim, o que eu faço é porque ela já sabe que ela não tem que contar agora. É, uma boa dica. Sabe? Eu acho isso. Às vezes a pessoa deve estar muito também, né… Apreensiva. Apreensiva, é. Fala com um amigo, você que tava num telemarketing, que conviveu com outras pessoas, contou pra amiga. E foi muito bom, porque a experiência com meus pais não foi tão boa assim. Mas eu acho que… Eu concordo muito com o que o Eduardo falou. Mas eu acho que também as pessoas em volta, você que é amigo, você que é mãe, de alguém que você acha que é, é bom você deixar a pessoa à vontade também. Eu acho que não precisa… Gente, é a sexualidade dela. Ela não precisa falar pra todo mundo, ela não precisa declarar. Tipo, olha, gente, eu sou gay, tá? Não precisa disso, assim. Então, se você, sei lá, tem um irmão que você vê que rola uma pressão em cima dele, tenta, tipo, reprimir essas pessoas em volta, sabe? Tenta ajudar, porque isso é muito desconfortável. É, porque às vezes você pode pesar mais ainda o rolê. Exatamente, e se você vê acontecendo, sabe, aquilo de ficar e os namorados, e os namorados, essa coisa aí… Tenta reprimir, sabe, essa pessoa assim, o parente, o pai, sei lá. Acho que a pessoa também, o irmão, o amigo, também tem um papel, assim, de ajuda muito importante, eu acho, nessa hora. Meus irmãos me ajudaram muito quando eu me assumi. Então acho que você que tá em volta também pode super ajudar essa pessoa que tá confusa, às vezes, ou que as pessoas dentem o saco. Porque às vezes a pessoa nem é gay, mas o povo inferniza tanto o negócio. Eu tava pensando nisso, às vezes a pessoa fica tão pressionada… Sim. Que ela quer fazer qualquer coisa, só pra… Às vezes, ah, não, eu vou agradar as pessoas, até pra ser aceita, né? Sim, sim, é muito doido esse negócio de sexualidade, porque a gente não deveria falar nada pra ninguém, né? Não deveria. Cara, o que eu mais gostei do meu rolê é que, tipo, o meu rolê é tudo da minha idade, assim, né? Trinta anos, vinte e nove, trinta. Que quando eu apareci com a minha namorada, ninguém virou e falou assim… Nossa! Ninguém. Ninguém. Todo mundo falou, oi, tudo bom? Prazer. Ninguém olhou com cara de assustado, ninguém olhou com cara do tipo… E seria o mundo ideal, né, gente? Tipo, foi muito legal, assim, eu fiquei muito orgulhosa dos meus amigos. Obrigada, amigos. Porque ninguém… Tipo, claro que teve seguidores, eu entendo os seguidores que ficam falando oi, mas não era, hétero, não sei o quê, porque a gente ficava reforçando mesmo, mas sexualidade, assim como o corpo, né? A gente não tem que comentar, né? É, exatamente. Não tem que ficar falando da sexualidade dos outros, né? E pra finalizar, já que a gente fala de corpo nesse canal, como é a relação de vocês com o corpo também? Porque a gente tá falando de aceitação, mas aceitar o corpo… Você que é magro, por exemplo, Edu? Cara, eu já fui muito mais magro do que eu sou agora, assim. Você sempre foi magro, então? Sempre fui muito magro, magricelo mesmo, assim. Quando eu era novinho, eu sempre tive o estereótipo de moleque magricelo. E eu sempre ouvi todo tipo de xingamento. Pau de Viratripa, Olivia Palito… Nossa! Tipo, sempre ouvi Caveira, Seu Madruga… Seu Madruga? Cara, total, já ouvi muito isso, assim. Mas o doido do Eduardo agora, eu acho que… Ele engordou um pouquinho, gente. Ele tá gordo comparado ao que ele era… Então, ele ia chegar nesse ponto. Aí ele começou a ouvir coisas que eu sempre ouvi na minha vida, por exemplo. Não, então… Aí o que aconteceu? Eu tive uma fase… Assim, eu tive uma fase que eu fiquei doente. Aí eu pesei 43 quilos, tipo, 43 quilos. Mas você foi anorexia? Não, eu tive um tumor. Ah, caraca. Eu tive um tumor. Não, mas foi um caso bem simples, assim. Depois eu te mostro um vídeo… Deu um vídeo no meu canal explicando tudo, gente. Foi uma coisa bem simples. Ah, eu vi a Thumbnail, vi esses vídeos! Mas que eu precisei, tipo… Eu fiquei mal mesmo, assim. Eu acho que… Na verdade, eu acabei emagrecendo por ter ficado muito nervoso. Não foi nem pelo… Porque o meu tumor foi muito simples. Ele não ia me causar isso, esse impacto físico. Mas foi porque eu fiquei muito mal, e aí eu emagreci tudo isso. E então, tipo, quando eu fiz quimioterapia, eu tava com 43 quilos. Eu tava muito mal. Caraca, amigo. Muito seco, tipo, zoado, assim. E depois, eu me enfiei na academia, e eu comecei a tomar suplemento. E eu comecei a ganhar um corpo. Tipo, aí de 43, eu fui pra 65 quilos. 65 quilos, assim, bem distribuídos. E você tá feliz com… Não, então. E aí, eu comecei… Aí a gente casou. Comecei a morar junto… Aí a gente casou. E aí, eu comecei a ter uma barriga que eu nunca tive. Uma barriguinha, assim, quando você dobra, sabe? Uma barriguinha que aparece. E aí, você já fica, nossa… Tipo, nunca fui assim, nunca… E você fica desesperado. Você fica desesperado. Não, é. Qualquer mudança no corpo, a gente olha estranho. Você olha pro espelho, você sempre se viu muito magro, muito magro, sabe? Mas acho que o pior de tudo foi o quê? As pessoas em volta, quando eu comecei a falar. As pessoas em volta, porque se você é magro demais, você… Olivia Palito, aí você engordou e começou a falar que você tava gordo? Exatamente. Falando que você tava gordo? É, que eu tô gordo, que eu tenho barriga… Gente, melhorem. É, as pessoas falam. Alguns seguidores falam. Nossa, olha a barriga do Eduardo, não era assim. As pessoas falam. Mas assim, eu não deixo de fazer nada por isso. Mas isso te incomoda? Você tem vontade de diminuir a barriga? Cara, eu tenho vontade… Eu não vou mentir pra você. Eu tenho essa coisa, aí eu falo, meu, nossa, eu não posso ser assim. E ao mesmo tempo eu falo, por que você não tem problema nenhum com isso? Não, mas eu acho que você é fruto da nossa sociedade, né? E é foda, cara, sabe? A gente tá toda hora vendo um monte de imagem que é daquelas coisas perfeitas. E aí, o Felipe tem bastante problema com isso também. E às vezes eu chego nele e falo assim, meu, eu também não tô com você. A gente não tá junto, a gente não tá feliz junto, a gente come junto. A gente sai… Meu, tem coisa melhor do que você sair… No fim de semana pra você comer com o teu namorado? Eu adoro fazer isso. Você fica pensando na caloria da comida? E eu falo, meu… Assim, eu não vou, assim, chegar… Eu tenho 30 anos, gente. Não vai ser agora que eu vou entrar numa alimentação mega regrada e… Ai, não, eu preciso mudar de vida, que eu preciso ser apogliese. Não vou fazer isso. Não, é. E assim, eu não deixo de fazer nada por isso. Eu tiro minha camisa, eu gravo vídeos sem camisa se precisar. Tá aqui bem pelado na pincelinha, né? Eu sempre fui daquele tipo assim… Eu criticava muitas gays que tiravam a camisa na balada, sabe? Aí esse fim de semana a gente foi pra balada… Você tirou a camisa! E eu tava com muito calor. Eu falei, quer saber de uma coisa? Você é uma gays que já tá na régua. Aí eu virei pra ele e falei, amor, tudo bem? Aí ele, não, pode tirar. Aí eu tirei a camisa na balada, me joguei no chão e foda-se, não é pra se exibir. É pra você se sentir livre mesmo. Eu vejo você muito falando isso. Meu, eu tô livre, tô na praia. E é isso, não tem o corpo certo. Não passa calor. É o seu corpo. Tá com calor na balada, tá? Tira a roupa, gente. A gente tirou umas fotos ali atrás, agora você falou assim… Ai, não, não posso tirar foto, tô com barriga aqui. Foda-se, sabe? Tipo, eu vou lá e tiro a foto e fim, entendeu? Então você tá numa relação de boa hoje em dia. Eu tô de boa, eu me preocupo, mas ao mesmo tempo eu não deixo de fazer nada. Arrasou. Entendeu? Eu não deixo de fazer nada. E você, filha? O meu negócio com o corpo é que assim, eu nunca sofri bullying, assim. Eu sempre fui gordinho, engordando e emagrecendo. Uhum. Mas eu nunca sofri bullying na escola, assim. Sempre fui tranquilo, porque eu cresci na mesma escola, com os mesmos amigos. Então acho que as pessoas, tipo, tinham um respeito, assim, sabe? De não ficar zoando. Mas dentro de casa, sempre foi complicado. Porque minha mãe é uma mãe que sempre fala de… Ai, nossa, você tá gorda. Ah, assim, igual a minha mãe. Sempre, sempre. Esse final de semana eu fui pra minha casa e minha mãe pulou de novo. Só que a minha mãe é meio doida, assim. Porque ela fala assim, ah, você tá muito gordo. Aí eu como, assim, um tanto normal. Ela fala, ah, você vai comer só isso? Come mais, come mais! A minha avó era assim, cara. Ela falava da minha barriga e ela me dava mais comida. Aí você fica assim, cara, o que você quer aqui de mim, né? Eu falava, não, mãe, tá bom já, eu tô satisfeita. Não, mas… E eu viro pra ele e falo, se você tivesse noção do quanto isso não importa pra mim, você ia estar muito bem com você mesmo. Porque, gente, eu olho pra ele, pra mim ele tá a mesma coisa desde quando eu vi. Só que aí, quando aconteceu com ele de ouvir as críticas, ele entendeu, o que é isso? Você escuta tanta coisa… E aí, eu fico perguntando, é muito rápido? Você que engordou o quê? Você deve ter engordado uns três quilos e já virou gordo pra galera. Exatamente! Gente, a pessoa engordar três quilos, ela engordou. Ela não é gorda. Exatamente. Tem isso também, né? Porque o Edu pode engordar dez quilos que ele vai continuar sendo magro, eu acho, sabe? O que é isso? Ele engordou, acho que o quê? Dez quilos. Eu engordei… Eu tive 43. Aí fui pra 55, que era o meu normal, assim, sempre tive 55. Aí de 55, eu fui pra 65, eu engordei dez quilos. E as pessoas? Isso em três anos, assim. E mesmo assim, ele tá assim ainda. Em três anos, eu engordei dez quilos. Aí eu chego naquela churrascada, eu não consigo não comer. Pensando, ah, eu não vou comer. Eu acho chato. Gente, mas você não tá ali vivendo! É com a comida que tem! Eu falo pra ele, meu, você vai chegar aqui, ah, eu não vou comer. Come essa porra, sabe? Você tem problema pra comer? Como é que é você? Ah, eu tenho, assim… Você desenvolveu algum transtorno alimentar? Não, nunca cheguei a desenvolver, assim. Mas já fiz dietas extremamente loucas. Já fiz dieta da USP? Da USP. Ah, já ouvi falar de tudo isso. Quando eu vivia no telemarketing, que eu tive impacto de amigas de ver como era louca a vida de dieta, assim. Eu nunca fui tão bitolado assim. Mas eu via, tipo, coisas extremas, assim. Tipo, das amigas que levavam, tipo, uma bolachinha só pra você comer por dia. Eu nunca cheguei a esse ponto. Mas já cheguei, tipo, a ficar sem comer, por exemplo. Muito tempo, assim. Ah, vou ficar sem comer por esse tempo, tal. Vou me alimentar só de tipo de coisa. Isso é um princípio de anorexia. É, e tudo isso, por esse ciclo, já passei, já… Porém, hoje em dia, assim, eu… Tem momentos, tem horas que eu tô, assim, super feliz. Aí tem horas que bate aquela hora que não serve a roupa, sabe? Aí você fica meio mal quando você não encontra roupa do seu tamanho. Aí você fica meio assim, tipo… Você vai sendo limitado, né? Você vai perdendo acesso. Sim, eu vivo num momento, assim, de vai e volta. Porém, assim, eu recebo muito feedback, assim, às vezes, de pessoas que, tipo, falam… Ai, pô, você… O seu estilo, assim, é legal ver que você se veste desse jeito. Você não se importa com o seu peso e tal. Isso me deixa muito feliz, assim. Essas coisas me… É que você é um homem. Você não é um homem que tem que… Ah, é um cara gordo e não sei o quê. Não, você é um cara, entendeu? E, por exemplo, a gente fala muito de look na diva. E sempre a gente fez… A gente sempre teve essa consciência, tipo… A gente tá zoando uma roupa ali. A gente não tá zoando nada do peso da pessoa. Sim. Porque a gente sabe o quanto isso afeta, assim, e o quanto não tem nada a ver. Porque da mesma forma que a gente… Se a gente zoasse alguém pelo peso da pessoa ser gorda, a gente também escuta muito gente elogiando o fato de ser magra. De ser magra. É, ai… A Bruna Marquezine sofreu isso, né? Exatamente. Mas tem gente que, por exemplo… Uma coisa muito bizarra, que eu acho, dos vídeos, assim, é quando a pessoa fala… A gente zoa um look e a pessoa fala assim… Ah, essa pessoa… Ela pode porque ela é magra. Ela pode usar isso, porque ela tem esse corpão. Vocês já falaram isso no vídeo? Já, já. Gente, é cafona de qualquer jeito. Seja magra, seja moeda… Essa roupa é cafona. E é automático, né? É automático, amiga. Porque assim, eu acho que é isso. Quando você convive, você vive… E principalmente quando você entende que pra você não influencia… Igual, por exemplo, pra mim, eu vejo ele da mesma forma como eu conheci. Então, meu, pelado, transando, pra mim é a mesma coisa, gente. E pra mim tá tudo certo, sabe? E é isso, sabe? Pra mim tá tudo certo, assim. Eu não vejo problema nenhum dele ser assim. E às vezes, quando eu vejo ele triste, eu falo Nossa, como eu queria que ele sentisse o que eu tô sentindo agora e visse que não tem problema, sabe? Aí eu tento botar ele pra cima, eu tento mostrar que não tem nada a ver. Aí eu falo, vamos comer um mequinho junto. Vamos sair pra comer um lanche e tá tudo certo. Um lanche. É, olha, gente. Casal feliz é o casal que engorda junto e tá tudo certo, sabe? Mas é foda, né? Porque até no meu livro eu falo que, tipo, a beleza é um sentimento, né? Eu trago essa ideia. Então, tipo, a gente se sente… Tem aquele filme I Feel Pretty, que é o… como é que é? Eu não gostei da tradução, que é sex por acidente. Segue por acidente. I Feel Pretty. I Feel Pretty. 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 Préty. 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 I Feel Préty. Eu me sinto bonita, ou seja, a gente se sente. Você acha ele bonito? Sim. Só que se ele não tá se sentindo bem, você pode falar que ele é o deus do mundo. Ele não vai se sentir. Eu posso ter 100 mil likes na minha foto. Todo mundo falando que eu sou linda. Eu vou continuar achando que eu sou cocô do cavalo do bandido. Porque é a gente que tem que chegar lá. E o bizarro é quando você vive esse efeito de emagrecer, engordar, que você fica viciado naquele elogio do, ai, você tá mais bonita, você emagreceu, né? Ah, sim. Então, você fica viciado a ouvir isso e você acha que só isso é um elogio. Você chega num ambiente e ninguém fala nada. Exatamente. Aí você começa a falar, pô, então ninguém tá falando nada. Isso é muito bizarro. Isso de elogiar é uma coisa que eu tirei da minha vida, de elogiar as pessoas dessa forma, tipo, de… Pela aparência, sim. Por exemplo, tá rolando aquele desafio dos 10 anos. Aham. E muita gente coloca assim, ai, a foto antiga, gorda e uma foto sarada do lado. Fala, olha… A minha foi ao contrário. Essa foi a minha superação. Eu fico, pô, gente, assim, ok, é… 10 anos se passaram. É, exatamente, assim, mas não sei só, coçarada, isso não é um, sei lá… É, o corpo é como se fosse um status, né? Exatamente, como se fosse… Eu conquistei o status social o máximo que eu pudesse. Tipo, essa é a minha realização foda, e não é assim, sabe? As pessoas valorizam muito isso da questão do perder peso, do ficar forte, que não tem nada a ver com saúde também, né? Tem nada a ver. É muito doido, porque, por exemplo, quando falam de mim e do Eduardo, assim… Muita gente acha que, ah, o Felipe é o comilão que gosta de tranqueira e tal. E justamente o contrário, o Eduardo adora uma tranqueira. Eu adoro uma tranqueira, amiga. Eu adoro um fast food. O famoso magro de ruim. É, e eu como de tudo, assim. E você come menos que ele? Ele come melhor que eu. Eu como melhor que você. Ele come melhor que eu. Eu já sou mais tranquerento e tô tentando mudar um pouco isso, gente. 2019, vibes novas. 30 anos, amiga. 30 anos, tá na hora. E a grande prova disso, que tipo… Gente, não quer dizer nada, peso com vida saudável. Não quer dizer nada. E pra finalizar, assim, uma curiosidade muito grande. Eu tenho um problema de tireoide. E a minha tireoide era pra eu ser gordo. Mentira. E eu não sou. Gente, é isso, assim. Peso é uma coisa que não importa, né? Assim como a sexualidade da gente, o peso da gente, o corpo da gente não tem que ser comentado, né? A gente tem que tomar, todo mundo tem que tomar conta da sua vida, né? Toma conta da sua vida e a gente vai curtir essa piscina, meu amor! Ai, vamos! Bem enfiado mesmo, bem sapatão mesmo. E bem bono, bem magro, bem tudo, mamãe. Vamos dar esse vídeo pra minha mãe. Vamos curtir a piscina. Mãe, tem um presente pra você. Vocês querem finalizar, falar mais alguma coisa? Cara, eu acho que é isso. Amei, amei ter trocado nesse assunto. São coisas que a gente nunca falou em outro canal, hein, gente? Sim, olha que legal. Olha que exclusividade. Exclusividade. Eu amei essa collab. Fizeram uma exclusiva. Sim, agora vamos aproveitar, né, gente? Eu adoro terminar assim, falando bem TV. Agora, vamos aproveitar essa piscina, né, gente? Aí vira e sai assim, sabe? E realmente aproveitar, porque o povo de TV não aproveita. É, não aproveita. Gente, um beijo, queijo, corega, nesse final, se inscreve no canal. Beijo! Uhul! Ah, que delícia! Agora ela pode entrar, né? Pode entrar. Ai, que delícia. A gente vai comer agora.